Na manhã dessa segunda-feira, quatro brigadistas civis foram adicionados como um reforço aqui na 10ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros para dar suporte a atendimentos em incêndios florestais e também em incêndios urbanos. Começa já nesse dia 15 de julho, período proibitivo, que vai até o dia 15 de setembro. A Prefeitura, juntamente com o Corpo de Bombeiros, está fazendo aí mais essa soma de quatro brigadistas. Para entender melhor como que foi a contratação desses quatro brigadistas, como deve funcionar o plantão e também de onde veio o recurso para o pagamento desta folha adicional, você acompanha agora na entrevista que nós falamos com o Major Weber, comandante aqui da 10ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros Militar está lançando a Semana de Prevenção e Preparação para Incêndios Florestais. É com muito orgulho que nós viemos aqui repassar diversas ações. A primeira, eu quero agradecer muito a Prefeitura Municipal e todos os colaboradores pelo FUNREBOM. Nós estamos contratando quatro brigadistas, que vão ficar dois por dia para reforçar a questão do combate ao incêndio. A Secretaria de Obras também vai nos apoiar com o Caminhão Pipa. Então, a possibilidade de integração para que o Caminhão Pipa fique junto com esses brigadistas para que, se por acaso tivermos um incêndio num edifício, num comércio, nós estaremos prontos aqui para ajudar. Então, teremos uma equipe extra para atuar no combate ao incêndio florestal e estar sendo treinada durante essa semana. O período proibitivo começa, nós temos uma umidade relativa do ar muito baixa, nós temos condições desfavoráveis para que o incêndio comece e atinja a população. E aí é fumaça, aí é fogo, aí causa uma série de problemas, principalmente a crianças e idosos. Quero aproveitar e parabenizar também ao Núcleo Integrado de Fiscalização, que faz um trabalho incrível com relação a multas, as pessoas que não limparam o seu terreno. Você que, por acaso, não limpou ainda, que não executou essa atividade, faça, faça o seu papel, porque você pode ali não estar causando um incêndio, mas você está dando condições para que ele aconteça. Então, o Corpo de Bombeiros quer se unir a todos e a vocês aí também, para podermos minimizar esses problemas que são tão graves, que são os incêndios urbanos e florestais na nossa região. Os brigadinhos vão ficar até quando aqui pela folha do aproveitamento? Em princípio, nós começamos agora, nessa semana, e vamos até a primeira quinzena de outubro. Então, são aí três, quatro meses aí, dependendo da situação. Se por acaso existirem incêndios, eles ficam até o período das chuvas.